O review demo de hoje é do meu amplificadorzinho, que é o Bornmob T30. Já aproveita pra se inscrever aqui no canal. Eu tô tentando trazer mais conteúdos com a maior frequência, né? Então, se você se inscreve aqui, você já me dá um help legal. Esse amplificadorzinho aqui, ele não é um produto novo, ele já tá no mercado faz bastante tempo. Mas eu acho que no mercado brasileiro hoje, ele ainda vale a pena, dentro da categoria dele, por ser tão prático e pequenininho. O Mobi T30, ele é um amplificador transistorizado, de 30 watts. Eu já fiz muitos ensaios, já fiz gigs usando esse amplificador, ele segura a onda legal. Ele não vai segurar a onda se você fizer uma gig assim, que é um espaço um pouco maior, e você não vai microfonar o amplificador, né? Claro que se, uma vez que você microfona, você consegue fazer o que você quiser. Ele tem alguns contras, e eu quero falar dos contras antes de falar dos lados bons, porque eu sou desses, né? Se tem defeito, eu já gosto de jogar na cara antes, assim. A Born, eu acho que eles foram um pouco visionários na época que eles lançaram, porque no mercado nacional ainda não tinha, né, uma possibilidade de amplificadorzinhos, assim, pequenininhos, transistorizados, com uma potência relativamente bacana, e que tivesse loop, né? A maior qualidade desse amplificador é o loop de efeitos. Eles poderiam ter deixado ele como um amplificador clean, totalmente clean, e que tivesse uma equalização com mais opções, né? A gente tem aqui um painel bem simples, né? Ele tem só o volume e ganho, controle de agudo e controle de grave, né? Então não tem um controle de médio, o médio é pré-setado. Eu acho isso um vacilo já de cara, né? Porque as frequências médias são justamente as frequências onde a guitarra reside, né? Então a gente poder controlar o médio, eu acho importante. Então eu acho que esse amplificador poderia ter um controle de médio. Só que o que eu acho pior, ele tem uma distorçãozinha dele. E é uma porcaria inútil, completamente lixo, que não serve pra nada. Cara, não façam, e marca os amplificadores, pô. Pô, não faz isso, cara. Entregue um produto que só tem um timbre limpo pra eu poder usar com pedais, mas não faz isso. Tipo assim, você desperdicia espaço fazendo um circuitinho pra colocar uma distorção, que é uma porcaria. A distorção desse amplificador é um lixo, eu vou demonstrar e vocês vão ver. Eu fico pensando que provavelmente quando eles lançaram, eles lançaram pensando às vezes em um público mais amador, né? Pessoas que não vão usar isso no contexto ao vivo, etc, etc. Só que assim, desde a época que ele foi lançado, né? A gente já vivia um momento no mercado musical em que os músicos procuram cada vez mais produtos que gastam pouco espaço, né? Que são mais leves. Então assim, amplificadores que são totalmente clean, mesmo transitorizados, cara, e que se comportam bem com pedais, ajuda muito nós, músicos, que tentamos ganhar nossa vida fazendo música por aí, né? Então esse amplificador, eu acho que ele seria muito mais vantajoso se ele não tivesse drive e tivesse uma equalização em três bandas, pelo menos, né? Grave, média e agudo. Dito isso, vamos pras qualidades, né? Ele é bem pequenininho, né? Dá pra pôr numa mochilinha de escola mesmo, dependendo do tamanho da sua bag, dá pra pôr na bag do seu instrumento. Ele tem um line-out, só que esse line-out, eu particularmente, eu não veria o uso nele. Só que, cara, ele tem um send-return, meu amigo. E aí, isso aqui é o uso que eu mais faço desse amplificador. Porque eu pego a minha pedaleira que tem simulação de amplificadores e eu ligo direto no return, né? Então eu uso esse amplizinho aqui basicamente como uma potência, né? E como ele é tão pequenininho, isso aqui se torna uma mão na roda muito interessante, né? O timbre limpo dele eu acho legal. Tem um negócio interessante que é um output que tá escrito fone, né? Que, obviamente, né? Serve pra você ligar o fone aqui e escutar o som pelo fone. Ele corta o som que sairia pelo falante, né? Mas um uso que eu faço desse aqui é o seguinte. Esse amplificador, assim como muitos transistorizados que eu já pus à mão, ele faz um... ele dá um estouro quando você liga ele no falante, né? Sabe aquele barulhão que alguns amplificadores fazem? E aquilo me dá uma raiva tão grande. Aí eu aprendi que se você pega um pininho P2 e enfia aqui, na hora de ligar o amplificador, ele não dá esse estouro, né? Então eu faço isso. Sempre quando eu vou ligar, eu coloco o pininho, ligo, aí eu tiro e toco de boa, que não tem problema, né? Ele tem uma chavinha aqui de voltagem, que você pode deixar em 110 ou 220, né? Aqui em Goiás é 220. Aí existem outras empresas nacionais que produzem potências em tamanhos reduzidos, etc. Aí você vai pensar, pô, às vezes vale mais a pena, né? Talvez sim, talvez não, né? Porque a faixa de preço está muito similar. E aí, aqui você tem a vantagem de ter um preamp que às vezes vai te satisfazer nos seus timbres, na sua necessidade de timbre limpo, né? Então o custo-benefício desse amplificador, ele ainda vale a pena hoje, pensando no mercado nacional de hoje, né? De 2023. Então pra você que às vezes já tem uma pedaleira legal, né? Ou, né? Um set de pedais muito bacana, que só quer uma plataforma, né? Pra poder enfiar essa pedaleira toda, esse tipo de produto pode suprir sua necessidade, sim. Numa versão atualizada desse aqui, talvez poderia fechar ele bivolt automático, né? E claro, né? Que uma versão mais moderna poderia ser um ainda menor. Apesar dos pesais, eu gosto desse amplificador, eu pretendo manter ele comigo, porque ele é, né? Ele não é pequenininho, é tão prático, né? Ainda hoje, ainda vale a pena, né? Porque os concorrentes diretos, no quesito tamanho, potência, né? E possibilidades de uso, às vezes, são mais caros. Ou o preço, ele é muito próximo, só que esse aqui tem mais recursos, né? Então, vamos agora pras demonstrações. Se você gostou desse vídeo, né? Deixa um like. Se não gostou, deixa um deslike. Deixa aí nos comentários, suas dúvidas, suas colocações acerca da Borne, acerca desse amplificador em específico. E se você gosta desse tipo de conteúdo, considera, então, se inscrever nesse canal. Aliás, se inscreva, cara. Aperta o botãozinho, né? Pra você não faz diferença nenhuma, mas pra mim, é um help muito bacana. Então, fica aí com as demonstrações e até uma próxima. Terrível, né? Com o pininho P2. Os dois capturam o D2 e o Watt. E isso com um level em meio dia. No mínimo, não sai som, né? Nove horas. Meio dia. Três horas. No máximo. Eu dou um meio dia, ganho três horas. Equalização flat. Grave no mínimo. Três horas. O dia. Três horas. Três horas. 3 horas, e no máximo, agudo no mínimo. 9 horas, meio dia, 3 horas, e no máximo, e no máximo, e no máximo, e no máximo, . 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 Então nesse sentido a vantagem de ter um preampo externo colocado em input é você ter a equalização adicional, então a mesma distorção, então tudo flat. Agora se eu tirar agudo... Já está uma controlada legal. Obrigado. Obrigado. Esse preset em específico é uma melhor simples response. A timbre limpa eu acho que usando o impulse response fica mais legal né, ligando direto no return. Mas se não tiver não tem problema também, dá pra ficar legal. E aí E aí